e aí pessoal mais uma vez né sejam todos bem-vindos ao nosso canal hoje vamos para mais um vídeo aí tá hoje um vídeo bem legal também de como deixar seu android mais rápido tá vamos lá é primeiramente vamos ver que a configurações vamos lá configurações do seu android e você vai vir aqui armazenamento geralmente é só a primeira coisa que o celular começa a ficar lento o android é isso aqui ó memória do dispositivo essa memória interna tamanho que tem três dias aqui ó então gente a primeira coisa que costuma ficar lenta é aqui ó essa memória interna ou a 3gb usado de um total de 16 ou seja já começar a ficar lento então o certo seria apagar também com o cartão de memória 29gb total tem só 5gb usado aí como assim fica lento o celular né pois é vamos aqui a memória do dispositivo ou não clique aqui ó pronto vocês podem ver com o espaço utilizado a 8gb então vamos clicar aqui ó ó aqui ó aqui ó aqui ó vamos pegar as aplicações imagens vídeo áudio prontinho ó regula as aplicações ó então o nosso problema aqui ó é aplicativo tá vendo ó vou clicar clica aqui aplicações vou mostrar todos os aplicativos aqui ó ó vai ser por ordem aqui ó do mais grande ao menor tá olha lá 800MB 570MB 320MB se você for somar todos eles vai dar aquele 7gb lá tá então é O que nós podemos fazer nesse caso aqui ó, ou você exclui algum que você não está usando, que seja grande, ou você tenta mover para o cartão de memória, então vamos aqui ó, voltar aqui ó, aplicações, aplicativos, gerenciar, vamos ver algum aqui ó, por exemplo esse aqui ó, relio, vou dar um clique nele, esse aqui, deixa eu ver, armazenamento, não, permissões é esse que não tem ó, é, alguns vai ter como você mover para o cartão de memória, sem precisar de algum outro aplicativo, tá, mas a maioria não vai ter jeito, vai ter que baixar um aplicativo, e para você poder mover, geralmente você vai precisar de root, permissão root para fazer esse procedimento, um aplicativo que é bom para fazer esse procedimento é o link 2SD, vamos abrir aqui ó, aqui ó, permitindo ó, pronto, aqui em cima aqui, os três pontinhos aqui ó, não, aqui não, perdão, é, note down, ó, aí você vai colocar aqui ó, nessa opção ó, no cartão, não, no cartão não, no telefone, todos esses aplicativos que estão aqui ó, estão na memória do telefone, tá, ou seja, naquela memória interna, alguns você vai conseguir mover, mas alguns você não vai conseguir, então aqueles que você baixou da Play Store, é, bem capaz que você vai conseguir mover eles, tá, então tá, é, outra coisa, vamos vir aqui ó, configuração, vamos clicar aqui ó, só para o dispositivo, tá, aqui ó, é, informação de software, e aqui ó, número de compilação ó, vamos clicar aqui ó, sete vezes, tá, o meu já está ativado aqui, você vai ativar o modo desenvolvedor, ou programador, aí você volta, aí aqui ó, opções do desenvolvedor, vamos clicar aqui, aí aqui ó, você vai descer, aqui ó, escala de animação ó, vamos clicar aqui ó, a primeira ó, e a animação desligada, a segunda também ó, animação desligada, a terceira também, animação desligada, tá, isso aqui já vai ajudar muito, o seu celular, vai ficar bem melhor, pronto, só que também ó, você pode, gente ó, limitar processos em segundo plano, tá no limite padrão ali ó, aqui você pode escolher quantos processos, pode ficar aberto, tá, fica no máximo 4 processos, aí você fica a sua escolha, faz o teste para mim, tá, se você deixar 2 processos, vai ficar só esse processo que nós estamos usando aqui, tá, da configuração, e mais um outro, aberto, outro aplicativo, se você deixar só um aberto, só um processo no máximo, vai ficar só esse aberto, nem o outro vai ficar aberto, tá, então você faz o teste, para ver qual que é a melhor opção para você, mas a principal é a memória interna, tá certo, a memória interna é a principal, lentidão do celular, tá, do qualquer celular, se ela tiver cheia, com certeza o celular vai ficar lento, tá, vai ficar travando, vai demorar responder, tá, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o like no vídeo, inscreva no nosso canal aí, tá, e o nosso muito obrigado e até a próxima.